E aí? Eu sou a Bela do Bela Não A Fera e hoje você vai ver um vídeo que é simplesmente sobre meias. Pra começo de conversa, olha que bonitinha a Deise enquanto eu tava fazendo o vídeo, ela meio de fantasminha aqui e eu tô mostrando a minha primeira meia, minha meia de morceguinhos. Bom, essa é a meia mais antiga que eu tenho, que comprei na Aliexpress e como você pode ver, a Deise não quis mais participar do vídeo. No ano passado, quando eu fui pros Estados Unidos, eu comprei esse pacote da Hot Topic de 13 dias de meias assustadoras. E era pra eu gravar vídeo no ano passado, mas eu acabei ficando com depressão e eu não terminei muito bem. Então eu vou mostrar hoje pra vocês com alguns vídeos que eu tinha gravado no ano passado, então você pode ver que o meu cabelo estava verde ainda. E depois disso eu até comprei mais algumas outras meias com a temática de horror. Deixa aqui nos comentários se você identificou por alguma meia algum filme de terror. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E às vezes eu uso as meias misturadas mesmo, porque é coisa de finlandês e eu já peguei a mania disso. Então se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, não se esquece de se inscrever e continue assistindo os vídeos agora de Halloween. Beijão!